O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é réu num novo processo, é o sétimo, desde que ele foi preso há cinco meses. Agora, Cabral é acusado de chefiar uma organização criminosa que fraudou licitações e formou cartel na reforma do Maracanã e no PAC das Favelas. A reportagem é de Lília Telles. 20 políticos e empresários são mencionados na denúncia. O primeiro nome da lista da organização criminosa, segundo os procuradores do Ministério Público Federal, é o do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. As investigações do Ministério Público Federal se concentraram nas fraudes da reforma do Maracanã e no PAC das Favelas. O juiz Marcelo Bretas, da sétima Vara Federal Criminal do Rio, aceitou a denúncia e todos vão responder pelos crimes de fraude, licitações e formação de cartel. Com mais esse processo, o ex-governador Sérgio Cabral vira réu pela sétima vez na Lava Jato. No caso do Maracanã, a investigação revela que entre os anos de 2009 e 2010, o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-secretário de governo Wilson Carlos e representantes da OAS, Delta, Odebrecht e Andrade Gutierrez se juntaram para fraudar a licitação e superfaturar as obras de reformas do estádio. O orçamento inicial era de 705 milhões de reais, mas a conta final foi muito maior, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ainda segundo os investigadores, uma propina de pelo menos 35 milhões de reais foi exigida pelo ex-governador para organizar o cartel e aprovar a licitação fraudulenta. Nas obras do PAC das favelas, o mecanismo foi parecido. Segundo a denúncia, entre 2007 e 2008, Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Ícaro Moreno, ex-presidente da empresa de obras públicas do Estado, combinaram a fraude na licitação com as empresas investigadas. A Odebrecht, a OAS e a Delta ficaram com as obras no complexo de favelas do Alemão, no valor de 493 milhões de reais. A Andrade Gutierrez, a EIT e a Camter ficaram em Manguinhos, 232 milhões de reais. A Queiroz Galvão, a Carioca Engenharia e a Caenji na Rocinha, com orçamento de mais de 175 milhões de reais. Relatórios da Controladoria Geral da União mostram que as obras nas três comunidades tiveram sobrepreço. Na Rocinha, de 12 milhões de reais, mais de 7% do total. Manguinhos, 41 milhões e meio, quase 17% do valor da obra. No Complexo do Alemão, 166 milhões de reais, sobrepreço de mais de 24%. Em delação, o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, relatou pagamento a Sérgio Cabral. Tenho no meu sistema pagamentos de 6,4 milhões, sob o codinome próximos, alocados à favela do Alemão, Parque das Favelas, que era a minha combinação com o doutor Sérgio Cabral. Superfaturar e fraudar licitações eram práticas que já tinham sido denunciadas pelos delatores da Odebrecht em outras obras do governo do Rio, como o Arco Metropolitano, que dá acesso ao porto de Itaguaí. O trecho de 71 quilômetros custou quase 2 bilhões de reais. Durante as investigações da Lava Jato, o ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, revelou que a licitação era um jogo de cartas marcadas. Começaram a conduzir o mercado para poder se organizar, para burlar a licitação e fazer com que as empresas fossem contratadas para a execução dessa obra. Nós não tivemos retorno das defesas do ex-governador Sérgio Cabral e nem das defesas das construtoras EIT, Camter e Caenji. Não conseguimos contato também com o ex-presidente da EMOP, Ícaro Moreno. A defesa do ex-secretário Wilson Carlos informou que só vai se manifestar nos autos do processo. As construtoras OAS, Carioca Engenharia, Delta e Andrade Gutierrez não quiseram se manifestar. A Queiroz Galvão disse, em nota, que não comenta investigações em andamento. Em nota, a Odebrecht informou que só vai se manifestar quando tiver conhecimento oficial da decisão da Justiça. E o Ministério do Planejamento disse também, em nota, que estabelece meta e acompanha as obras do PAC e que a gestão de cada contrato é feita pelos órgãos responsáveis.